Olá meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindo ao canal Verde Aqui, eu sou João Raimundo, hoje é quinta-feira, dia 5 de outubro de 2023, estamos nos aproximando do dia das crianças, e eu quero mostrar mais um pouco dessa cidade para vocês, e falar também sobre uma, tem um barulhinho aqui gente, mas é um motor de caldo de cana aqui, não sei se você já viu aqui, caldo de cana rapazinho vendo ali, dá uma volta aqui na frente, ele vem de caldo de cana, então dá esse barulho aqui, isso aqui é aquela pequena avenida da rua Professor Félix Paiva, mas eu vou retornar aqui, não vou para lá, eu quero ir aqui para o Cajá, aqui é a entrada do Caique, bairro Caique, aqui gente, está nascendo a nova avenida Jorge Luiz, essa avenida aqui, ela vai dar lá no IFPE, próximo do bairro, bairro novo, então essa avenida aqui vai facilitar o trânsito saindo aqui do Cajá, para você chegar lá no bairro Bela Vista, gente, aqui a gente tem o galpão da feira de Água Branca, e ali o melhor caldo de cana de Vitória, olha o não é, o caldo de cana de Duda, o colega já está dizendo ali, aqui a igreja, a gente tem Água Branca, então aqui é o comecinho do bairro Água Branca, Palmeiras Imperiais, muito bonito aí, e ali o caldo de cana de Duda, o caldo de cana é bom ou não? Pronto gente, quer tomar o caldo de cana, chega aqui no Duda, de lá está a igreja, e você vai tomar o melhor caldo de Vitória. Pronto, o colega está dizendo ali que é cliente, o caldo de cana é a primeira, deixa eu mostrar para vocês aqui, é o caminhão passando. Mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo, o que eu quero mostrar para vocês mesmo, é sobre o bairro do Cajá, é isso aí meu povo, estamos chegando agora na ponte que divide os bairros Cajá e Água Branca, a partir daqui nós estaremos no Cajá, estamos agora no bairro do Cajá, né? E na verdade o que eu quero mostrar para vocês, é que, recebi a informação, que a rua Silvino Lopes, e a adjacência, elas estão todas asfaltadas, e existe a possibilidade dessa rua aqui, doutor José Rufino, ela ser mão única, mão única, como também a Silvino Lopes, né? Silvino Lopes ser mão única, então vai ficar essa rua aqui para um lado, e a Silvino Lopes se ter do contrário. E se acontecer isso é bom, porque isso aqui é muito movimentado, gente, isso aqui, no horário de pico mesmo, horário de escola, horário de final de tarde, é quase intransitável isso aqui, são muitas lombadas também, então o trânsito aqui fica muito cheio, e bom seria, se o prefeito, ele indenizasse alguma residência aí, e fizesse com que a rua Silvino Lopes, ela fosse aberta, até a nova avenida Jorge Luí, que vai ser ali atrás, ali próximo da igreja de Água Branca, de onde a gente saiu. Então, aqui gente, começa a rua Silvino Lopes, aqui nessa esquina, mas pelo jeito aqui, não chegou asfalto ainda, viu? Aqui para lá é a rua Silvino Lopes, então isso aqui, ela poderia ser aberta aqui atrás, e chega lá na Avenida Jorge Luiz. Eu sei que tem algumas indenizações, mas se há necessidade para a melhoria da cidade, da comunidade, existe a possibilidade disso ser feito. Quero aproveitar nesse momento aqui, deixar um abraço bem carinhoso para a minha irmã Edith Cabral, lá em Jaboatão. A irmã Edith, a gente se encontrou no shopping outro dia, fez uma amizade, ela começou a ver nossos vídeos, e é uma pessoa maravilhosa. A irmã Edith, aquele abraço, e também para toda a sua família. Então é isso, gente, a gente está na rua Silvino Lopes, até aqui não tem asfalto, né? Mas acredito que deva acontecer. Quando eu vim entrar para cá, eu vi que tem umas partes asfaltadas lá, mas eu não vim pela rua Silvino Lopes, que é essa aqui. Mas vamos ver. É, gente, eu já estou vendo lá na frente que está asfaltado. Então é muito provável que isso aqui passe a ser mão única. tanto essa como a doutora Silvino, que é paralela aqui do nosso lado esquerdo, onde eu vinha nela, né? Pessoal da Compesa aqui trabalhando. Então aqui, a gente já vê asfaltado aqui, já vê asfaltado aqui. Inclusive essa rua aqui já tem um asfalto antigo. Essa cruzando, né? Mas esse asfalto que a gente está nele agora é novo. É novo, foi feito, eu acredito que semana passada. Entendeu? Então isso aqui era a maior buraqueira, aquela coisa toda, e graças a Deus está bem demais. Queremos aqui agradecer, né? Ao prefeito Paulo Roberto. Não que isso aqui seja coisa do outro mundo, que é a obrigação da prefeitura fazer o melhor para a cidade, né? Mas, os outros não fizeram, né? E ele fez. Então, muito obrigado aí, prefeito. Pelas benefitorias que está fazendo na nossa cidade, que, sinceramente, a gestão do prefeito Paulo Roberto tem sido uma gestão fora do comum em relação aos demais que passaram pela prefeitura de Vitória. Aqui, gente, ele asfaltou a transversal, aqui é a rua que tem um semáforo. É... Ali na frente é o colégio Santo Inácio de Loyola. E essa rua aqui, ela vai chegar lá na na Faint Visa, que é a faculdade aqui em Vitória. É uma das faculdades aqui de Vitória. Então, talvez por isso, pelo acesso dos estudantes, ele tenha asfaltado essa transversal aqui. Mas, vamos esperar. É talvez por isso ele tenha asfaltado essa transversal. Mas, vamos esperar que também haja essa intenção de tornar essa via sentido único. Estamos passando aqui ao lado do Instituto Santo Inácio de Loyola. Essa outra rua aqui transversal aqui, deixa eu parar aqui de lá para vocês verem. Aqui também está asfaltada. Ela chega... Ela chega no portão principal da Faint Visa. Olha lá. Ou melhor, Univisa, né? Univisa. Que é estado de universidade agora, né? Ali chega no portão principal aqui é o Instituto Santo Inácio de Loyola. E aqui você vê o acesso aqui embaixo essa via de mão única subindo. Então, está ficando bom, né, gente? Está ficando tudo asfaltadinho. A cidade tem tem evoluído bastante na gestão atual, né? Eu não quero aqui puxar saco de ninguém. Mas, realmente, o prefeito Paulo Roberto ele tem feito um um bom trabalho na cidade de Vitória Santo Antão. Inclusive, prefeitos que passaram não chegaram a fazer tantas coisas como está fazendo o prefeito Paulo Roberto. Então, nós devemos reconhecer isso também. Aqui, gente, é o prédio da antiga cativa. Quem está distante se lembra. Está tudo estenhorado aí, acabado. E essa rua aqui, essa rua aqui subindo, ela dá ali no clube dos motoristas o Cisne. Aquele do portão branco lá em cima. Clube dos motoristas o Cisne. e esse prédio aí todinho é a antiga cativa. Quem está distante lembra, né, quem é daqui também. E aqueles que não conheciam, a cativa, gente, era uma indústria de produtos alimentícios, fabricava bolacha, macarrão, fubá. Então, era uma indústria muito grande, pertencia ao senhor Manuel Rodrigues, daqui de Vitória, hoje falecido. E foi uma empresa que empregou muita gente, deu muito, muito emprego aqui em Vitória. E tinha os produtos de boa qualidade. Eu lembro que eu cheguei a consumir e era muito bom os produtos da empresa cativa. Então, essa rua aqui está sendo asfaltada. Eu estou vendo que ali na frente ainda está na terra. Isso aqui tem acalçamento. Ele na frente está na terra. E é isso, gente. Eu quero pedir a você que está chegando aí pela primeira vez, agradecer a sua chegada e pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para tomar conhecimento de novos vídeos. E você já é do canal também, peço a todos que deixem aquele joinha, deixem o like. E aqui, gente, a gente está vendo que ainda está no barro aqui, achar um batido. Aqui tem diversas oficinas. Tem a oficina de Flávio, que é meu amigo ali. A oficina de Toninho aqui, de Antônio, que é uma boa oficina também. Na frente tem a oficina de Carlinho com a FIFA. Aqui tem a oficina de pinturas. E eu vou descer por aqui. Essa aqui é uma área de muitas oficinas. Aqui no bairro do Cajá. Aqui a gente tem essa oficina de pintura que é a oficina do nosso amigo Bolinho. Que também é um ótimo pintor. Trabalha com pintura de carro. E ele está ali, gente. Ele está trabalhando ali. O Bolinho está aqui pintando certo. Não é, Bolinho? Como é a pintura aí, Bolinho? Primeira? De primeira qualidade. Pronto, gente. Quer pintar seu carro procura Bolinho aqui no Cajá. Aqui no comecinho. Bem pertinho do viaduto do Cajá. Pertinho do armazém Lorenaldo Constituição. É. Você chega aqui e conversa com o Bolinho a certo precinho que ele é na medida. E pinta seu carro na medida. E o serviço é garantido. Isso aí, Bolinho. Bolinho é meu amigo. Já fiz serviço com ele. Posso garantir a você que é a primeira. Não é, Bolinho? Beleza. Obrigado aí, Bolinho. Então, gente. É isso aí. É isso aí. Esse aqui é o bairro do Cajá com muitos comércios. Oficinas. Ali na frente tem uma serraria. Tudo isso tem aqui no bairro do Cajá. Quero deixar um abraço aqui especial para o meu amigo Cícero Ferreira da Salada. Ele vende a salada de fruta melhor da região aqui na cidade. Anda com o carrinho aqui empurrando um microfone fazendo aquela graça. Cícero, meu abraço para você aí. Eu sei que você assiste os vídeos. Então, eu quero deixar um abraço bem especial para você, meu amigo. Então, é isso, gente. Eu quero deixar meu abraço aqui para Cícero. Cícero, gente boa demais, né? Vendendo aquela salada. E também para todos os amigos do canal. Meu amigo João Florencio de Medeiros lá em Santos. Mostrando para ele aqui o Cajá. E para todos os amigos Alba Valéria, Zezinho. É o Matias lá no Rio de Janeiro. É o Nino Santos também, com o Batão. E através desse aí eu quero abraçar todos os inscritos do canal, todos os amigos. E também abraçar você que está chegando aqui no canal. Porque vocês são o objetivo do canal. Mostrar a cidade para você. Mostrar as coisas. Falar de temas que estão acontecendo. Aqui a gente chega no viaduto do Cajá, gente. E aqui a gente sobe novamente para pegar a Avenida Henrique de Holanda. Você vê que é uma área toda comercial esse comércio do Cajá aqui. Na verdade o Cajá é todo comercial. E eu tomei conhecimento agora, gente que através do minando na oficina eu dei uma paradinha ali, dei uma pausa que isso aqui também vai ser asfaltado. Isso aqui também vai ser asfaltado. Vai emendar com a rua Silvino Lopes a rua que eu cheguei ali cheguei lá eu cheguei bem ali ali na frente da oficina de Carlinhos para ver o que eu falei e vai chegar aqui na rua na Avenida Henrique de Holanda. Se for vai ficar show de bola primeira de mais. Então é isso, gente mostrei para você o bairro do Cajá o que está acontecendo não andei na rua Doutor José Rufino só um pedacinho lá no começo mas são as melhorias e eu quero que você deixe a sua opinião aí a respeito de fazer mão única na rua Doutor José Rufino e na rua Silvino Lopes para desafogar o trânsito ali no bairro do Cajá que é um bairro que além de muito populoso é muito comercial também. No mais eu quero encerrar o vídeo por aqui peço que Deus continue abençoando cada um de vocês peço que você que está chegando aí pela primeira vez se inscreva no canal deixe seu like ativa o sininho de notificações para tomar conhecimento de novos vídeos quando a gente gravar. É isso aí meu povo Deus abençoe cada um de vocês Deus derrame chuva de bênção na sua vida estamos na rua Henrique de Holanda passando em frente a Pieba Veículo e até o próximo vídeo tchau pessoal Tchau 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 Tchau